Olá gente, aqui é a Rafa, vou estar aí por muitas vezes eu recebo inbox de vocês, direct comentários, né, perguntando como assisto, né, enfim, eu já expliquei, tem um, enfim, né, como assistir pela internet, tudo pelo YouTube, existem os grupos do Telegram, é, mas toda hora eles caem, mudam, as pessoas param, enfim, né, e às vezes o que eu coloco, né, tem que olhar sempre a data que eu coloquei, porque nem sempre aquilo vale depois, depois, gente, aí tem que correr atrás mesmo, né, e descobrir onde é que tá passando, quem é que está traduzindo, porque, como eles não têm os direitos, os direitos, acaba o que? Acaba caindo o canal, acaba sendo denunciado, as pessoas passam o link adoidado, então por isso que eu não posso passar link, tá, e eu peço sempre vocês irem em contato com os administradores, que não sou eu, mas eu vim aqui pra falar sobre quem assina os streamings, eu assinei o Disney+, pra poder ver, e fui tombada pelo rato mercenário, porque eu achei que eu ia ver Dammit, achei que eu ia ver Engin, e não vi nada, liguei lá, só tem o que? O Nemo, o Mickey, o Dumbo, não tem esse povo, eu tô achando que vai passar só na Turquia, eu tô decepcionadíssima, ainda bem que eu não paguei cara que eu fiz uma promo, mas enfim, enquanto não vem, porque se vier a gente comenta, seja no Telegram, seja, enfim, se tiver com uma legenda aqui em português, inglês, espanhol, que eu entendo, tá tudo aqui no canal, mas a gente vai comentar sobre os streamings, né, e sobre quais séries, aliás, gente, tem uma coisa que você me pergunta, série e novela, Rafa, qual é a diferença? Quando a gente estuda roteiro pra cinema e tudo, que nem eu fiz já, né, vários cursos, a gente aprende que novela é tudo aquilo que é dividido por capítulo, e o capítulo seguinte tem um gancho do anterior, então se você tá ali, né, o casal se separou no outro, a história do mesmo casal e da separação, são, aquilo é uma novela, a série já é diferente, ela pode contar sobre a vida do casal, mas a primeira temporada tem um assunto, aquele assunto é o primordial, é o principal ali, é o mote daquela série, quando vai pra segunda temporada, pode ter os mesmos personagens, podem entrar novos, mas aí é outra questão, e também tem as, tipo, setes fáceis, que eu já comentei aqui, que cada episódio, apesar de ter um link entre os personagens, é focado num casal, num apartamento, enfim, Só que aí vem a Turquia, a Turquia coloca novelas pra serem semanais, que seria uma descrição de série, que a gente aprende, e cada uma tem duas horas de duração, duas horas e vinte, duas horas e meia às vezes, acontece que no Brasil as novelas, elas são diárias, elas passam de segunda a sábado, com capítulos inestos, de cerca de trinta minutos, a Turquia então faz novelas menores, a gente fala assim, nossa, mas meu Deus do céu, cem capítulos de, sei lá, de qualquer novela aí turca, e aí você pega o Brasil, o Brasil tem mais capítulos, na verdade, porque o Brasil divide menor, e mais vezes passa, então a gente tem que criar mais conteúdo, é uma divisão ali muito diferente, e aí também tem outra confusão que vocês fazem, pergunta uma, Rafa, você colocou aqui que vai ter o episódio 50, lá na HBO Max, tem o episódio 144, gente, porque quando chega pros streamings, Globoplay, a Netflix até acho que não faz isso, mas o Globoplay e o HBO Max, o que é que eles fazem? Eles dividem um capítulo em três ou quatro, e aí você vai ter um capítulo, que vai ter um, dois, três, quatro, quando é só um, quando passou originalmente, se eu vi originalmente no Telegram, ou enfim, em qualquer local, vocês vão ter essa confusão, né, porque realmente tem também o HBO Max que tem que esperar eles traduzirem, e aí sobe por semana um pouco, é isso, gente, tem que esperar, não tem outro jeito, mas eu separei pra vocês aqui, por exemplo, o HBO Max, ela tá com algumas séries, né, então você fala assim, mas qual que eu vou assistir? Muitas eu já falei aqui no canal, então eu não vou nem entrar em detalhes, vou colocar, ou aqui na caixa de descrição, ou se colocar o card aqui em cima pra vocês assistirem, porque tem playlist dessas que eu já falei, vou falar sobre a primeira, que é Dog do Gun F. Kaderinde, Meu Lar, Meu Destino, que tem a dona Zênep e o Medício, em Ibrahim Selicó, é uma série que eu gostei e não gostei, né, gente, mas tem aí pra vocês assistirem, tá, é, então tem lá no HBO Max com o nome de Meu Lar, Meu Destino, a segunda é a famosa Senjal Kapme, bom, Senjal Kapme é, será isso, amor? Ela tá sendo traduzida aos pouquinhos, com uma contagem também diferente da original, e eu comentei toda ela aqui no canal, também tem uma playlist com essa novela. Sete Faces é uma série, na verdade, porque só tem sete episódios, cada um tem cerca de uma hora de duração e cada um foca numa história. Também tá na HBO Max, ela é do Blue TV, isso quer dizer que o Blue TV é mais o quê? Mais, né, moderninho, tem cenas de sexo, fala sobre algumas coisas que vocês não estão acostumados a ver no canal aberto da Turquia, mas eu também já falei sobre ela aqui no canal. Bom, eu também já falei sobre Babiu, a escolha, é uma série que tem a Birce Akalai, sei lá, e tem muitos atores muito famosos, inclusive aquele do, ai, esqueci, gente, o nome dele, do Istambul Vermelho, enfim, bom, vou colocar aqui também, também já comentei sobre essa série, tem a Asley Enver, ou seja, um elencaço daqueles, assim, né, de tirar o chapéu. É uma novela boa, mas que o finalzinho dela eu não curti tanto. Bom, a gente também tem a Agência, que eu comentei, acho que o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá, comentei os episódios aqui pra vocês, não continuei vendo, não vi tudo, mas também tem pra vocês entenderem um pouquinho sobre o que se trata, também tá na HBO Max. Pra finalizar, a gente tem um milagre, que é o Musiz Doctor, seria o Doutor do Amor, que é um remake de um coreano, a Turquia adora pegar uns remakes coreanos, que nem o Sade Sen, né, e aí, esse eu não assisti porque eu não vejo nada que se passe em um hospital, tá? Não gosto, não tem ilustral, mas é que eu não quero. Bom, a gente também tem 4HBO Max, o que? A Globoplay. A Globoplay pegou duas novelas, por enquanto, que eu já comentei aqui, uma foi Uma Vida Nova, que infelizmente foi cancelada e ficou sem final, então, assim, vai assistir Na Força do Ódio e fica imaginando a fanfic. A segunda, eu não terminei de assistir, mas eu já comentei aqui, é Fatma Gull. Eles romantizam estupro e eu não aceito isso, gente, não aceito. Eu não vou nem pedir desculpa porque eu não sou obrigada a aceitar cenas como essa e romantização de estupradores ou de pessoas que são coniventes com estupradores. Pra mim, não rola. Bom, no Netflix é a que mais tem, então vamos lá. São séries, na verdade, em sua maioria, algumas são novelas. A gente tem Intersection com as suas três temporadas, também tem o Ibrahim Selicoy, Dona Belsin, Bilge. Começou bem, foi pro meio e tava legal, final eu não curti, já comentei sobre ela aqui no canal. Segunda, eu vou falar sobre 50 metros quadrados, que eu tô esperando até agora a continuação que foi com Deus e não veio até hoje, né, gente? Tô esperando. Bom, terceiro, o segredo do comissário. Se eu nunca assisti, as pessoas falam que é muito boa. A gente tem também lá o segredo do templo. É isso, gente? É o segredo do comissário, o segredo do templo, tudo segredo? Não vi essa também. Fatma, que é com a Burdiu Beridi, que é muito bom. Teve uma temporada, eu acho que não vai ter a segunda, mas é maravilhosa, super indico pra vocês. Prisão de Mulheres, também tem lá. Eu não assisti. E oito em Istambul. Outro que faz muito sucesso é O Último Guardião. Esses nenhum eu assisti, gente. Só botei aqui na lista pra falar pra vocês. Love 101 eu comecei a assistir e não terminei, por isso eu não fiz vídeo pra vocês. Mas tem o nosso casal, a Pinário Khan, né, que faz o Ilgas e a Jaylin, então vale a pena assistir. Immortals é uma que eu também não terminei de assistir, que tem o Keren Bursey. É a única de terror que eu vi da Turquia até o momento, né? É uma série de vampiros, então se você curte vampiros e turcos ainda por cima, vai lá e é vete. Bom, Dinheiro Sujo eu já comentei aqui, eu cheguei a ver mais episódios, eu tenho que gravar o vídeo e atualizar. É muito boa, tá? E é uma novela mesmo, ela é bem grandinha. Tem, sei lá, 194. Tá aí também. E tem The Club, que são duas temporadas, eu comentei sobre as duas aqui, eu adorei, né? Mas eu, sei lá, o final, acho que ficou meio assim, mas eu, mesmo assim, curto bastante. Pra finalizar, tem Meia Noite no Hotel Pera Palace, a gente tá esperando a segunda temporada, gente, porque é bem legal, tá? Também comentei aqui. E acho que é só tudo isso, são os streamings que tem novelas turcas pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.